Ouvir contar um testemunho que me chamou a atenção É um fato verdadeiro, aconteceu com um irmão Era novo convertido, mas muito temente a Deus Dirige um caminhão, pois era trabalho seu De São Paulo a Goiás, Mato Grosso a Bahia Pra onde havia carga, a viagem ele seguia Passava a semana, um mês, sem rever sua família Por esse Brasil afora, Jesus Cristo era seu guia Certo dia viajando, com caminhão carregado Às três noites não dormia, tinha seus olhos cessados Descendo uma grande serra, o cansaço dominou Reflussou sobre o volante, e no som ele pegou Aquela escânia descendo aquela perigosa serra Vejo o mistério que encerra o grande poder de Deus Dois tiróbitos rodou aquele caminhão Sem freio, sem direção, mas não perdeu o grito do seu Ao chegar no fim da serra, o motorista acordou E o pulo e se assustou, mas olhando de lado Viu um varão de branco que saía E um avó suave dizia Te guiei, servo abençoado Contei esse testemunho Pra que sirvar de exemplo O cristão quando é fiel Deus guarda a todo momento Precisamos estar firme Viver sempre em oração Nossas vidas é guardadas Por centas e minhas mãos Nossas vidas é guardadas Por centas e minhas mãos Quando cai a tarde Vem os passarinhos Procurando o ninho Para pousar Assim fiz um dia Muito atribulado Quando o meu pecado Estava a sufocar Procurei abrigo E logo encontrei Então eu chorei Estando amparado Ao lado de Cristo O que me ajudava Deixei para sempre Os caminhos errados Quando chega a noite Eu contei pra lua Iluminando toda a imensidão Em meu cérebro Sinto a alegria É grande a paz Em meu coração Quando amanhece Que o sol desponta A nuvem nos montes Formam as pirais A natureza Toda se desperta Para louvar Ao querido Pai Vem neste mundo Que só vive triste É porque ainda Não creu em Jesus Eu vivo alegre E sempre cantando E vou pregando As mensagens da cruz Quando chega a noite Eu contembro a lua Iluminando toda a imensidão Em meus cérebros Sinto a alegria É grande a paz Em meu coração Ao cair da tarde Tudo muda Tudo fica diferente E o céu se muda A chuva cai do horizonte Molhando o solo Os pássaros cantam a canção E eu fico a meditar O vento Deus No céu azul Tão bonito Todo estrelado Vejo todo firmamento O Deus segurado O vento calmo a soprar Vejo o seu poder Ouço os passarinhos Cantando Com todo prazer Fico a meditar Com alegria Vou sentir um novo dia Lindo amanhecer Ao cair da tarde Tudo muda Tudo fica diferente Tudo fica diferente E o céu se muda A chuva cai do horizonte Molhando o solo Os pássaros Os pássaros Cantam uma canção E eu fico a meditar O vento Deus O vento Deus Nos grandes rios E eu fico a amanhecer Louva ao seu Criador Vou sentir um novo dia Lindo amanhecer Vou sentir um novo dia Lindo amanhecer lindo amanhecer Eu vi um homem rico pedindo água pra beber Porque a sua alma no Hades foi parar Eu vi um homem rico do paraíso a passear Porque aceitou Jesus, a salvação pôde alcançar Após a morte, nada daqui se pode levar O que tens preparado após a morte para quem será? Após a morte, nada daqui se levará Só quem tem Jesus, o céu irá morar Aquele homem rico pensava que dinheiro era tudo Enquanto a vida e deu, só pensou nas coisas do mundo Mas quando morreu, a sua alma no Hades foi parar Então percebeu que a salvação não se pode comprar Estando em tormentos, desejou a terra voltar Alerta seus amigos, a fim de não irem para aquele lugar Mas não teve jeito, após a morte, segue o juízo de Deus Disse Abraão, lá tem quem pregue para os amigos seus E o ladrão da cruz Não teve tempo, não teve tempo para se preparar Mas clamou a Jesus, no paraíso foi descansar A preparação e abrir o coração é Cristo aceitar Se arrepender de tudo, pedir Jesus para perdoar Após a morte, nada daqui se pode levar O que tens preparado, após a morte, para quem será Após a morte, nada daqui se levará Só quem tem Jesus, no céu irá morar A obra de Cristo é feita de amor A obra de Cristo é feita de compaixão A obra de Cristo é feita de humildade A obra de Cristo é sem acepção A obra de Cristo é feita de mansidão A obra de Cristo é feita de sacrifício A obra de Cristo é feita de perdão Por quantos reais tu levaria uma cruz Sendo empurrado, ganhando xingotada Tomeus algozes Por quantos reais tu suportaria alguém te cuspir Te bater com uma cana, coroa de espinho E de você sorrir Ainda que eu te desse toda a fortuna Tu não ia querer Mas meu Jesus sofreu tudo isso Por mim e por você Ainda que eu te desse toda a fortuna Tu não ia querer Mas meu Jesus sofreu tudo isso Pra o céu eu merecer A obra de Cristo é feita sem ira A obra de Cristo é feita de comunhão Na obra de Cristo é feita sem exaltação A obra de Cristo é feita de amor A obra de Cristo é feita de compaixão A obra de Cristo é feita de sacrifício A obra de Cristo é feita de perdão Por quantos reais tu levaria uma cruz Sendo empurrado, ganhando xingotada Tomeus algozes Por quantos reais tu suportaria alguém te cuspir Te bater com uma cana, coroa de espinho E de você sorrir Ainda que eu te desse toda a fortuna Tu não ia querer Mas meu Jesus sofreu tudo isso Por mim e por você Ainda que eu te desse toda a fortuna Tu não ia querer Mas meu Jesus sofreu tudo isso Para o céu eu merecer Mas meu Jesus sofreu tudo isso Por mim e por você Mas meu Jesus sofreu tudo isso Para o céu eu merecer Jesus Cristo está olhando pra você Tenha cuidado meu querido irmão Os seus lados são pra louvar a Deus E não é para dizer palavrão E não é para dizer palavrão Não podei servir a dois senhores Estas palavras não são minha não Quem falou foi o Senhor Jesus E comenta meu querido irmão E comenta meu querido irmão E comenta meu querido irmão Não é para dizer palavrão Não é para dizer palavrão Perseguir ao Senhor, deixa o mundo com toda bagagem Jesus manda orar e vigiar, para que não entre em tentação Pois Satanás, nosso inimigo, está bramando como um leão Ele veio matar e roubar, destruir é sua função Mas o sangue de Jesus tem poder, vigiar em meus queridos irmãos Mas o sangue de Jesus tem poder, vigiar em meus queridos irmãos Mas o sangue de Jesus tem poder E ai meu Deus Eu te amo tanto Jesus Cristo Quero me jogar nos braços teus Quero contemplar a formosura do Senhor E viver pra sempre no amor que tu me deu Pois um dia tu me libertaste E jamais sem ti eu viverei Quero ser fiel até o dia do Senhor Quando a sua igreja ele vira arrebatar Subirei cantando juntamente com os irmãos Glória, glória, glória com Jesus vamos encontrar A minha alma está ansiosa Esperando o meu Senhor voltar Por isso Senhor nós te pedimos a proteção Venha nos encher do teu poder celestial Para que possamos viver sempre em oração E nos defender de todas as obras do mal Dá-me cobertura com teu sangue Quero ver a glória eternal Mestre amado agora te suplico em oração Por aqueles que ainda não teme ao Senhor Dê a liberdade para os pretos encarcerados Que há anos vivem sobre as graves da prisão Pai, venha misericórdia Dê a cada um a salvação Pai, venha misericórdia Dê a cada um a salvação Oi Deus, quem criou? A terra Foi Deus, quem criou o mar Criou todas as maravilhas Que o ser humano pode contemplar Criou céus com luminárias Céus tão lindos que gosto de olhar Criou o sol, a lua e as estrelas Para a terra iluminar É por isso que eu digo É este Deus que se deve adorar Deus eterno Deus eterno Eu te amo Deus eterno Deus eterno Eu te adoro Deus eterno Eu te venero Eu sempre quero estar Bem pertinho de ti Deus eterno Deus eterno Deus criou toda espécie de peixes Que existem no rio e no mar Criou as grandes baleias Todos seus viventes que vivem no mar Ele é quem criou a selva Animais e pássaros que vivem lá Criou toda a plantação E os passarinhos que vive a cantar Criou o homem e a mulher Com todo carinho para lhe adorar Deus eterno Eu te amo Deus eterno Eu te adoro Deus eterno Deus eterno Eu te venero Eu te venero Eu sempre quero estar Bem pertinho de ti Mas infelizmente muitos De Deus De Deus não se lembram mais Vivem adorando os ídolos Que pra abençoar nunca foram capazes Pois são cegos, mudo e surdos Tem pés, mas não andam E mão, mas não apalpam Nada ouve, nada falam Pois são inúteis Pois são inúteis Bolos de barros Mas quem quiser felicidade Cante comigo este colo de paz Deus eterno Deus eterno Deus eterno Eu te amo Eu te amo Deus eterno Deus eterno Eu te adoro Eu te adoro Deus eterno Deus eterno Eu te venero Eu te venero Pra sempre quero estar, bem pertinho de ti. Pra sempre quero estar, bem pertinho de ti. Pra sempre quero estar, bem pertinho de ti. Vem, batim, batim, batim. Vem, batim, batim. Mas mesmo assim eu quero amar. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. Ao entrar em Jerusalém, o meu Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, assim o meu Jesus falou. Quantas vezes quis te ajudar com uma galinha junto a seus pintinhos. Mas tu não me quiseste, muito triste será o meu fim. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. As vezes fico meditando, o quanto o meu Jesus sofreu. Veio para o seu povo, mas eles não receberam. Fizeram uma coroa de espinho e puseram em meu Jesus. Depois o conduzirão, depois o conduzirão e pregaram em uma cruz. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. Assim sofreu o meu Jesus, cantada, pronta, sem reclamar. Entre dois malfeitores, vendo sua vida se acabar. Morreu, mas ressuscitou, intercedendo por nós está. Mas muitos não compreendem e continuam a rejeitar. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. Me ensina, Senhor, me ensina eu a amar. Sei que o amor é sofredor, mas mesmo assim eu quero amar. Até aqui nos ajudou o meu Senhor, o meu Senhor. Nos ajudou e nos ajudará e para o céu nos levará. Ele é minha rocha, é minha luz, é o caminho que ao céu conduz. Ele é meu escudo, meu protetor, acima de tudo é meu salvador. Não foi à toa que morreu Jesus, de braços abertos em uma cruz. Ele morreu para nos salvar, ressuscitou e vem nos buscar. Até aqui nos ajudou o meu Senhor, o meu Senhor. Nos ajudou e nos ajudará e para o céu nos levará. Ele se orou, o Senhor ouviu. Pois é escravou que o mar se abriu. Ana orou, o Senhor atendeu. Ele azorou, o fogo do céu desceu. Vem de que não ora, não tem vitória. Na oração Deus estende as mãos. Nos duelou e o sol parou. Oramos a Deus, o Senhor ouviu. Até aqui nos ajudou o meu Senhor. O meu Senhor nos ajudou e nos ajudará e para o céu nos levará. Até aqui nos ajudou o meu Senhor. O meu Senhor nos ajudou e nos ajudará e para o céu nos levará. Tchau, tchau.